Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Segundo o recurso contra os decretos do governo do Estado que retiram incentivos fiscais, é rejeitado. Deputado Capitão Martim faz homenagem ao Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Comissão de Educação lança edital de mostra de boas práticas das escolas públicas do Estado. E você vai ver ainda. Instalada a frente parlamentar em defesa da saúde emocional e mental da mulher e da família. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou quatro pareceres a projetos de lei na reunião desta terça-feira. Outras 11 proposições receberam pedidos de vista. Um dos projetos aprovados do deputado Sérgio Pérez assegura aos deficientes auditivos o atendimento na administração pública por servidores que dominem a linguagem de libras. O outro, do deputado Capitão Martim, altera o Código Estadual do Meio Ambiente para permitir o controle de espécies exóticas, ou seja, as que não são nativas do Rio Grande do Sul. Esses animais, muitas vezes, funcionam como pragas no meio rural. Relatado pelo deputado Cláudio Tati, o projeto que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Defesa Civil na escola, também recebeu o aval dos parlamentares da comissão. O último projeto aprovado foi da deputada Luciana Genro, que dispõe sobre o fornecimento de protetor auricular para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. O presidente da comissão, o deputado Frederico Antunes, também distribuiu para a Relatoria 18 proposições. Cinco dessas matérias dizem respeito à criação de defensorias públicas no interior do Estado para atender às demandas da população sem condições financeiras de acessar a justiça. Outro projeto da Defensoria estava na ordem do dia, mas não chegou a ser apreciado, pois o relatório ainda não havia sido lido. Após a distribuição das proposições, os deputados Miguel Rosseto, Luiz Fernando Mainardi e Frederico Antunes discutiram sobre o rito correto a ser dado pela Assembleia aos requerimentos para a sustação de decretos do governador que retiram benefícios fiscais de setores da economia gaúcha. Durante a reunião, os parlamentares discutiram se a matéria deve voltar para a comissão para que a delegada Nadine ofereça outro parecer após ouvir o governador dentro de um prazo de dez dias ou se os requerimentos devem ir para a mesa diretora para a elaboração de um projeto de decreto legislativo, PDL. O PDL poderá ser submetido a plenário para que, finalmente, as medidas do Executivo sejam sustadas ou não. O deputado Mainardi manifestou preocupação com o fato de que a situação acabe se transformando numa espécie de ping-pong, com os requerimentos indo e voltando do plenário para a Comissão de Constituição e Justiça. Na reunião da Comissão de Assuntos Municipais, foi aprovado um projeto de lei em tramitação conclusiva. O texto declara o município de Palmares do Sul como a capital do off-road e é de autoria do deputado Zé Nunes. No período de assuntos gerais, o deputado Ayrton Lima criticou as condições precárias das estradas estaduais na região de Cachoeira do Sul. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Joel Villam, afirmou que será feito um convite para que o secretário dos Transportes, Juvir Costella, e o diretor do DAER, Luciano Faustino, venham à Assembleia para dar informações sobre o assunto. A Comissão de Educação lançou nesta terça-feira o edital da segunda amostra das boas práticas das escolas públicas do Estado. Dar visibilidade a iniciativas inovadoras e enaltecer o protagonismo da comunidade escolar em ações positivas. Esse é o propósito da segunda amostra das boas práticas pedagógicas da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul, cujo edital foi lançado nesta terça pela Comissão de Educação. Se a escola tem condições, se a escola tem tempo, se a escola tem investimento, ela faz um excelente trabalho. Então essa é a intenção da nossa comissão, com a segunda amostra das boas práticas pedagógicas, que em outubro, quer dizer, no mês da educação, no mês do dia dos professores e professoras, nós vamos fazer a culminança. Nós gostamos de homenagear professores e professoras valorizando o seu trabalho, o seu protagonismo, sua liberdade de cátedra, a gestão democrática dentro da escola. Não dá para a gente ter posturas, como muitas vezes a gente vê aqui, só de crítica, de patrulhamento, de cerceamento, de acusação em relação às escolas. É o inverso que a gente se propõe a fazer na segunda amostra das boas práticas pedagógicas. Um exemplo de práticas positivas da comunidade escolar foi apresentado pela Escola Patrulhense de Santo Antônio da Patrulha, que realiza um projeto focado no protagonismo das mulheres na ciência e na literatura. Nossa participação na primeira amostra foi virtual, onde trouxemos o momento literário, que era do Dia da Mulher, especificamente, e é um trabalho que a gente já desenvolve há tempo na escola, ele é dividido em três momentos e damos ênfase ao Dia da Mulher e esse ano trouxemos as mulheres extraordinárias na ciência e na literatura, onde a gente pôde analisar tanto as mulheres que escrevem, que escrevem ficção, que são de áreas específicas, quanto as mulheres da ciência, que também tem uma grande importância no nosso país e no mundo. Através de uma pesquisa científica realizada por mulheres, as alunas Mariana e Vitória da Escola de Santo Antônio da Patrulha viajaram para a Tunísia no mês de março, onde participaram de uma feira internacional de ciências e conquistaram a medalha de bronze. Algo totalmente fora, ninguém imagina que vou viajar para a Tunísia. Mas foi muito legal poder conhecer culturas, tradições, a gente teve uns dois dias de viagem dentro do país, a gente conseguiu ficar bem conectada mesmo com a cultura deles, com a alimentação, e foi muito significativo poder representar o Estado, o país e as escolas públicas aqui do nosso Estado, a gente era a única escola pública brasileira lá na feira e uma das únicas de todos os países, a maioria era de escolas privadas. A Mariana Rodrigues demonstrou seu orgulho pela medalha conquistada fora do país. Nós participamos de uma feira internacional na Tunísia e foram dois dias de apresentações, foram com avaliadores, com uma feira aberta para pessoas da cidade e com os avaliadores, com as apresentações, a gente participou da cerimônia de premiação, onde a gente ganhou bronze, trouxemos medalha, e foi um prazer representar o nosso país, o nosso Estado, foi uma emoção muito grande e muito gratificante também, trazer uma medalha para o nosso país e ser representada lá. O chefe do Legislativo recebeu na segunda-feira o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. O encontro aconteceu na sala da Presidência do Parlamento. O presidente da Asdea-PRS, delegado Guilherme Vondrasek, pediu apoio do Poder Legislativo para a questão do reajuste salarial da categoria. A Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul quer que o governo do Estado apresente uma proposta para melhorar a remuneração da Polícia Civil. Nós estamos desde 2012 sem ter um aumento digno. Tu imagina os preços em 2012 e os preços hoje. De lá para cá tivemos uma reposição tão somente em 2022, 6%, que foi o que pagou a inflação do ano. Então a situação dos delegados, dos policiais civis como um todo, é bastante difícil. Estamos tentando que o governo reconheça isso, já que a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul está muito bem. Desde 2002, quando são medidos os índices de qualidade, em 2023 foi o ano dos índices mais baixos. A Polícia Civil vem fazendo o seu trabalho, o governador reconhece isso publicamente, faz propaganda disso, só não paga os policiais como deveriam pagar. Estamos tentando que isso seja mudado. Sabemos a situação difícil do Estado, mas outros estados em situação difícil reconhecem e valorizam os policiais. Quando este governo iniciou, em 2019, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul era a quarta mais bem paga do Brasil. Hoje é 16ª e vai piorar em breve. Esperamos que o governador reveja isso logo. O presidente da Assembleia, deputado Adolfo Brito, se mostrou sensível à reivindicação da entidade, mas salientou que cabe ao Executivo apresentar índices de reajuste salarial. O presidente da Assembleia Legislativa recebeu também, na segunda-feira, uma comitiva do Conselho Estadual de Direitos Humanos. A reunião teve como objetivo aproximar o Conselho Estadual de Direitos Humanos e a presidência do Poder Legislativo. O presidente do órgão, Júlio Alte, convidou o presidente do Parlamento gaúcho, deputado Adolfo Brito, para participar das atividades do Conselho, que ocorrem mensalmente na Sala Dão Preto, na Assembleia Legislativa. Então a gente achou por bem reunir também com a presidência da casa, aproximar as nossas pautas, nesse momento que completa 60 anos do golpe civil militar no Brasil. Então aqui no Rio Grande do Sul passamos também por essa história, o movimento da legalidade, em boa parte surtiu efeitos aqui neste estado. Então a gente veio aqui também para convidar a presidência da Assembleia a estar participando aí das atividades que estão ocorrendo aí no estado do Rio Grande do Sul sobre memória, justiça e verdade nesse período de, dá para chamar assim, de descomemoração do golpe civil de 1964. Além do presidente Adolfo Brito, estiveram presentes o ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado, Rodrigo de Medeiros, e os integrantes do Conselho, Isidoro Rezes, Jana Saldanha e Alexânia Rossato. E você vai ver depois do intervalo, deputados rejeitam o segundo recurso contra os decretos do governo que retiram incentivos fiscais. E você vai ver ainda, deputado Capitão Martim faz homenagem ao Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Nós já voltamos. Voltamos com o nosso Jornal Assembleia, lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Na sessão plenária desta terça, os deputados rejeitaram o segundo recurso contra os decretos do governo do Estado que retiram incentivos fiscais. Já um projeto contra a discriminação de pessoas com um transtorno do espectro autista foi aprovado. Das nove matérias que estavam na ordem do dia da sessão desta terça-feira, apenas quatro foram apreciadas. Os parlamentares iniciaram as votações pelo recurso do PT e do PCdoB para impugnar a decisão da CCJ, que recusou o requerimento das bancadas para anular decretos do governador que suspendem benefícios fiscais. Diferente do que aconteceu na semana passada, quando o recurso do deputado Rodrigo Lorenzoni, com a mesma intenção, foi acatado pelo plenário, desta vez os parlamentares rejeitaram a matéria. O placar registrou 24 votos contra o recurso e 22 a favor. O autor da proposta, o deputado Luiz Fernando Mainardi, avaliou o resultado. Na verdade, hoje era apenas para reforçar, porque os dois têm o mesmo conteúdo. Nós já temos um projeto que vai ser analisado na comissão, que tem o conteúdo que o nosso tinha. Repito, nós vamos questionar a partir daquele que já está na Comissão de Constituição de Justiça para anular os decretos do governador. Líder do governo e presidente da CCJ, o deputado Frederico Antunes, explicou quais serão os próximos passos. Conforme ele, o executivo terá 10 dias para se manifestar sobre a decisão da Assembleia favorável ao recurso do PL. A partir daí, a questão voltará a ser debatida na Comissão de Constituição e Justiça. Dois requerimentos. Semana passada foi por um voto, dito que o recurso estava correto. E essa semana, o mesmo recurso, por dois votos, não teve o acatamento do plenário. Então, realmente, o assunto é um assunto que o parlamento agora deve continuar debatendo e vai demorar aí, no mínimo, mais dois meses de debate. Enquanto isso, nós temos prazo estabelecido para que os decretos do executivo entrem em vigor daqui a um mês. Já o projeto da deputada Eliana Baier, que estabelece penalidades às pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminarem pessoas com transtorno do espectro autista, foi aprovado por unanimidade. A deputada comemorou a decisão do plenário. Muito feliz, ainda mais hoje que é o dia da conscientização sobre o autismo, né? A gente ainda tem muito que avançar nas políticas públicas, na conscientização. Nós precisamos trabalhar ainda mais o amor, o acolhimento. E a aprovação desse PL, então, que traz penalidades para pessoas que discriminem pessoas com autismo, ela dê suma importância para o nosso Estado e para a comunidade autista. Os parlamentares ainda aprovaram o projeto da deputada Kelly Moraes, do PL, que inclui a expocândia de Candelária, no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado, e o projeto de resolução da Comissão Especial da Apicultura e da Meliponicultura, que aprova o relatório final do colegiado. Três deputados falaram no período das comunicações na sessão plenária desta terça-feira. E o repórter Marcelo Magalhães acompanhou e nos traz agora mais informações. Zamansky, no período das comunicações da sessão plenária desta terça-feira, o deputado Miguel Rosseto, do PT, subiu à tribuna para falar sobre a fiscalização das concessionárias de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Ele lamentou que o contrato da Agergs, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, com a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, tenha terminado no dia 31 de março, sem renovação. Esse contrato terminou sem renovação, senhoras e senhores. O que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, nesta situação onde a população gaúcha sofre, sofre muito, e sofre de forma recorrente, os prejuízos são enormes. Todas as semanas nós acompanhamos as denúncias do péssimo serviço prestado por essas concessionárias, concessionárias, CE Equatorial, RGE, mais uma vez na Páscoa, nós acompanhamos isso. Pois muito bem, senhoras e senhores. Neste momento, agora, hoje, o estado do Rio Grande do Sul, não há no estado do Rio Grande do Sul, fiscalização sobre as concessionárias de energia elétrica. Na sequência, o deputado Issur Codo, partido progressista, subiu à tribuna. Ele defendeu a educação especial inclusiva para estudantes com um transtorno do espectro autista. Eu tenho orgulho, assim como outros colegas e deputados dessa casa, de carregar mais de uma década da minha história de sala de aula. Enquanto professor, principalmente em sérios iniciais, na alfabetização, no processo de formação, também com projetos musicais e culturais, e sempre com um olhar muito especial para a educação especial e educação inclusiva. E nós percebemos que no Brasil ainda gatinhamos em termos de legislação para atender essa parcial da população. Aliás, eu gosto muito de uma frase que um amigo um dia disse, professora, que num evento de uma cidade, eles estavam inaugurando um centro especializado de atendimento ao autismo, e o então prefeito disse, você sabe me dizer quantos estudantes são de inclusão aqui na cidade? Após um burburinho, uma professora levantou a mão e arriscou e disse, cerca de 300. Ele disse, não, são 10 mil estudantes de inclusão. Todo mundo se espantou com o número, porque afinal de contas, esse era o número total de estudantes da rede, e ele disse, quando dissermos quem é de inclusão e quem não é de inclusão, já estamos excluindo. Por fim, o deputado professor Cláudio Branchieri, do Podemos, criticou o setor de comunicação do governo federal. Para ele, estão sendo divulgadas fake news sobre o volume de exportações do país. Zamansky. Ok, obrigado, Marcelo. O deputado Capitão Martim ocupou o período do grande expediente da sessão plenária desta terça. Ele fez uma homenagem ao Colégio Tiradentes da Brigada Militar. O Colégio Tiradentes foi criado inicialmente em Porto Alegre, no ano de 1980. Hoje, a instituição possui sete unidades além da capital. O Capitão Martim, proponente da homenagem, é ex-aluno do Tiradentes e ressalta o compromisso do colégio com a formação de cidadãos. Essa escola vai muito além do aprendizado convencional. Ela se dedica ao desenvolvimento integral do aluno, enfatizando não só a capacidade intelectual, mas também a formação, principalmente, de cidadãos conscientes, responsáveis, cientes de seus valores, como disciplina, respeito e patriotismo. O parlamentar relembrou também outro momento da história do Colégio Tiradentes. Em 2002, o então governador, Olívio Dutra, criou um decreto que retirava o comando da escola da Brigada Militar e destinava à instituição a pasta da Secretaria de Educação. Vale salientar que essa Assembleia Legislativa, em 2002, foi responsável pelo retorno do Colégio Tiradentes. Naquela época, o então governador, Olívio Dutra, tinha emitido um decreto que tirou a administração do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. E essa casa se levantou pelo certo e colocou um processo, um PDL, que sustou o decreto governador e possibilitou à Brigada Militar voltar à administração do colégio e possibilitou o crescimento dessas instituições de ensino para os mais diversos municípios do nosso estado. A instituição possui atualmente 2.800 alunos. Ao final do grande expediente, houve uma apresentação musical da banda do Colégio Tiradentes. A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Emocional e Mental da Mulher e Família foi instalada na última semana. O ato foi realizado no espaço da Convergência, deputado Adão Preto. A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Emocional e Mental da Mulher e Família é presidida pelo deputado doutor Tiago Duarte, do União Brasil. O objetivo, segundo o parlamentar, é propor ações e políticas públicas no acolhimento das mulheres e ajudar no desenvolvimento emocional para a superação de traumas advindos, principalmente da violência doméstica. E também auxiliar na independência das mulheres através do empreendedorismo feminino. Autoridades e representantes de entidades como a Anrigues participaram do ato de instalação da Frente, representando o governo do estado a diretora da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Viviane Viegas. Como delegada que atuou na Delegacia da Mulher por alguns anos, Viviane disse que a experiência foi gratificante ao ajudar mulheres, mas também dolorosa ao ver os mais diversos tipos de violência que as mulheres enfrentam. E garantiu que vê na Frente Parlamentar da Assembleia uma possibilidade de romper com qualquer tipo de ideia sexista sobre a mulher. E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. A gente volta na próxima edição. Até lá. Acompanhe as notícias e a programação do Jornal Assembleia. Acompanhe as notícias e a programação do Jornal Assembleia. Acompanhe as notícias e a programação do Jornal Assembleia. Acompanhe as notícias e a programação do Jornal Assembleia. Acompanhe as notícias e a programação do Jornal Assembleia.